Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje tô com esse blend argentino maravilhoso que eu trouxe de Mendoza em 2019, eu fui numa degustação na Mendel e a Mendel que comercializa esses vinhos, esse aqui chama, a bodega é um nome até diferente aqui, agora eu não tô com óculos, mas assim, não é um nome, eu vou até pegar o óculos depois pra falar pra vocês, é um nome que não é muito conhecido, mas a Mendel que comercializa esses vinhos e quando eu tive na Mendel, eu lembro até hoje que eu fui, o meu filho Fernando tinha quatro aninhos, nove da manhã no inverno, acho que tava uns cinco graus, eu levei ele e minha esposa num quesito, ficou com a minha filha e falei, vem comigo moleque, tem foto minha nove da manhã na Mendel fazendo degustação e tinha os vinhos dessa vinícola junto, esse aqui eu comprei lá na hora e trouxe, comprei uns quatro vinhos ali, esse foi um deles e tô degustando hoje esse blend aqui, 65% Malbec, 30 Cabernet Sauvignon, 5 Cabernet Franc, La Grand Revancha, tá divino, nossa senhora, ó, pra mim no auge dele com nove anos, vamos falar um pouco desse cara aqui, vem comigo, pessoal, como tava falando pra vocês, a vinícola eu tava vendo aqui, chama Biaulieu, Biaulieu, não, acho que deve ser bem pequenininha e tem uma história legal que a La Revancha, né, seria a segunda chance, o enólogo, é difícil entender aqui porque tá uma assinatura, parece Zodelomiota, mas ele comenta aqui que ele teve uma linda segunda chance na vida e ele fez esse vinho junto com o filho dele, não entra aqui os detalhes do motivo, mas com certeza ele fez esse blend, assim, não provei, não, eu provei ele na vinícola, não vou lembrar agora porque faz muito tempo, né, cinco anos, mas lembro que eu gostei muito, comprei e deixei envelhecer e pra mim tá no ponto certo, frutas negras maduras já, meio em compota, que eu gosto muito, que é aquela ameixa do manjar, tá bem presente, tem ainda a grama cortada do Cabernet Sauvignon, tem a estribaria, tem aqui ó, um pouquinho da sela do cavalo, tem a tosta da madeira, aqui ele fala que é uma 18 meses de barrica, 16 meses de barrica de carvalho francês com tosta média, mais seis meses em garrafa e 14,5 de álcool, o álcool tá imperceptível, ainda mantém acidez, bem legal e um corpo médio pra médio alto diria que ele tem o único defeitinho, assim, um toquezinho de amargor, um pouquinho de amargor mas que dá pra relevar pelo vinho que é então fica aí a dica é, de um blend maravilhoso Lagran Revancha 2015 olha tava guardando, assim, sabe, garrafa única lembro que eu tinha tomado na amêndoa, eu tinha adorado aí você fica com aquela dozinha de abrir e hoje foi a vez dele saquei da adega e vamos pra cima sextou um ótimo fim de semana pra vocês faz sua inscrição, dá seu like ative as notificações e ajuda os amantes a verem a crescer óculosinho gepeto adoro esse óculos esse óculosinho portátil é um coringa tava atrás aí do celular que eu tô gravando por isso que eu esqueci de trazer o outro esse aqui é o reserva aí enquanto dei a pausa no vídeo fui aí pegar mas ajuda demais a vista cansada aqui valeu galera fui e aí e aí Tchau.